Estimados cidadãos, compreendo que há muitas pessoas a perguntar-se, mas afinal tem licença, não tem licença, o que é que se está a passar, o que é que se está a passar para que tivesse sido suspensa a licença ou a operação, atividade em Angola, da TV Record, da Zap Viva e da Vida TV. E eu vou tentar explicar-vos isso de forma prática com uma pergunta. Será que cada um dos conselhos de administração ou responsáveis de cada um dos 500 canais que passam nas operadoras em Angola tem que pedir autorização a cada governo de cada país onde esses canais são emitidos para ter, por exemplo, a CNN é uma empresa mundial de comunicação, não é? Então agora a CNN vai escrever a cento e tal países, ao governo de cento e tal países e pedir licença a cada um desses países? Claro que não. O que é que a CNN faz? A CNN vai a feiras de comunicação, neste momento já não vai porque já está em todo lado, mas está presente em feiras de comunicação, que em Cannes é a mais famosa do mundo, onde também participam os donos das empresas como a Zap, como a TV Cabo, como a, portanto, a TV Cabo. E lá, estas empresas compram os direitos dos canais que lhes interessam para revender aos seus clientes. E até já há empresas intermediárias que são empresas que vendem pacotes, portanto, já nem é o grande subscritor, portanto, o grande vendedor de televisão por subscrição, nomeadamente a DSTV, TV Cabo, que vai diretamente a cada dono do canal porque eles nem sequer têm essa dimensão. Então, há empresas especializadas em vender buquês, conjuntos de canais e que já vendem, por exemplo, a DSTV pode comprar já um buquê de canais, por exemplo, o dono da Sport TV que tem. Imagina que ele tenha ou tivesse a CMTV, a Sport TV e a TV X são do mesmo dono. Esta pessoa vai fazer um contrato, vai vender esses conteúdos para que a DSTV tenha no seu buquê de canais que pode chegar até 500 canais. Depois, a Disney vai vender o Disney Channel, tal e tal. O canal Panda vai vender também. A SIC, isto é um negócio, é um negócio de conteúdos, não é um canal de televisão em sinal aberto, que é um serviço de utilidade pública que todo o povo tem que ter acesso gratuitamente, que isso sim são os governos que regulam e que dão as licenças. O governo deu a licença a DSTV, deu a licença a ZAP, deu a licença a TVC. Então, por que o governo não fecha a BBC e a CNN? Por que não fecha a France 24? A France 24 está registrada no Ministério das Telecomunicações? Não está. Porque é um canal estrangeiro. A ZAP viva, está registrada em Espanha. A Vida TV está registrada em Espanha. A TVE está registrada no mesmo sítio. Não fecharam a TVE também, porque o seu problema é com a Espanha. Não gostaram do Pedro Sánchez. O João Lourenço não gostou da cara do Pedro Sánchez. É bonito demais. Ficou com medo da beleza do Pedro Sánchez, então agora vai começar a atacar os canais espanhóis. Ou o problema é mesmo só com a família dos Santos e como, por acaso, estão registrados os canais em Espanha. Ou temos que contactar a Embaixada Espanhola para pedir ajuda. Porque vocês estão a atacar um órgão de comunicação social registrado em Espanha. Dois. A Igreja Universal já deve estar em contato com a Embaixada do Brasil. Vocês estão a atacar um órgão de comunicação brasileiro. São países que respeitam a Convenção dos Direitos do Homem, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Respeitam as suas constituições. Que preveem total liberdade de expressão, liberdade de informação e livre iniciativa do setor privado. Isso é uma pouca vergonha. O presidente João Lourenço assinou a sua confissão de ditador perante o seu próprio homólogo, Pedro Sánchez, que acabou de sair dia 9 de abril, de Angola. A pedir investimento porque queremos parceria estratégica. A parceria estratégica com uma ditadura dessas? Olha a Venezuela. Teve que fugir políticos da Venezuela para a Espanha, pedirem tal, 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 tal. Depois de fazerem acordos entre si, não querendo falar da política interna dos outros países, criaram umas situações complicadas que tiveram que intervir Estados Unidos, tiveram que intervir Espanha, ficarem em negociações. É isso que a Angola quer? É essa vergonha que nós queremos para o nosso país? O governo angolano diz que quer aumentar os empregos. Prometeu 500 mil empregos. Diz que quer tirar as empresas da informalidade. Quer tirar as zungueiras da rua da informalidade. Isso já desde o tempo que o presidente José Eduardo Sánchez havia essa intenção, essa vontade, para pôr as pessoas dentro do sistema de tributação. Esses canais estão todos registados nas finanças. Pagam salários, os funcionários pagam segurança social. As empresas declaram anualmente os seus relatórios e contas. Então como é que o Estado recebe relatórios e contas, recebe segurança de dinheiros do INSS, recebe impostos de todo o mundo, todos os anos, e hoje vem dizer que é ilegal? Que são canais ilegais. Claro que isso é uma perseguição motivada pelos caprichos pessoais do presidente da República, contra pessoas que o irritam. Por isso é que só três canais é que foram atacados. Dois dos quais nem sequer estão registados como canais angolanos, tal como o Disney Channel, tal como a BBC e a CNN. Então, se é ilegal, eu desafio o presidente João Lourenço a mandar fechar a CNN, a mandar fechar a BBC, mandar fechar a France 24, mandar fechar a TV, mandar fechar a RTP. Por que o presidente João Lourenço, se é ilegal, desafio a mandar fechar o canal dos americanos em Angola? Então, se é o primeiro passo, se é ilegal, desafio a mandar fechar a TV, 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 mandar fechar a TV,